E agora vamos para a nossa torta de chocolate, vai Nina, vamos lá, Nina, vamos fazer. Vamos começar? Vamos começar. Tá, aqui, Cláudia, já misturei a farinha com o cacau, que tá na receita, tá bom? Na massa ela usa uma xícara de chá de farinha de trigo, vai pouquinho. Vai pouquinho. E um terço de xícara de chá de açúcar, pouco açúcar também. Uma xícara de chá de manteiga, molinha, ponto pomada. E duas colheres de sopa, aí é cacau, hein, gente, não é chocolatado. Isso, é cacau puro. Que é o que tem aqui, cacau 100%. Isso. Aí a gente mistura tudo, tá, num bowl. Pomada que a gente diz, ela é assim, tá vendo? Molinha, né? Molinha, isso. Não derretida, mas molinha, tá? Aí mexe com a mão mesmo, tá? Vai virar uma farofinha, primeiramente. Então aqui, ó, tá vendo? A gente já vai dando a liga na massa, tá? É a manteiga que faz isso. Isso, é a manteiga que faz isso. Pode também, caso você esteja com dificuldade, colocar a liga, pode pôr um pouquinho de água gelada, assim, uma colherinha de sopa. Que já ajuda. Isso, que já ajuda, tá? Pronto, ó. Tá formando. Aí, uma dica que eu dou, eu coloco num saquinho plástico que eu até trouxe aqui, pra gente poder esticar a massa. E aí você estica ela no rolo? Isso, aí eu estico ela com o rolo e já coloco na forma. E quando ela tá unindo, é sinal que já tá boa, então? Já tá boa, isso. Ó, ela já tá, tá vendo? Ela já tá grudando. Porque ela é uma massinha que ela fica toda quebradiça depois de assada bem crocante. Tá. Muito gostosa. Tem jeito mesmo de ser. E poucos ingredientes, então me parece que, apesar de ter 800 gramas de chocolate meio amargo, que é rentável, né? Isso, e olha o tamanho que ela fica, tá vendo? Ela fica enorme. Isso, ela fica enorme. É bem grande mesmo. Vendo, ela já ficou assim, ela fica quebradiça, é normal. E aí você vai... E não precisa untar a forma. Não precisa untar a forma. Aí eu coloco assim, porque daí eu vou facilitando fazendo assim, tá vendo? Ó, com plástico mesmo. Ah, tá. Tá? Você vai fazendo assim. Porque você forra a forma inteira. Isso, forra a forma inteira. Pronto, a gente já colocou. Tá. Aí você tem que fazer uns furinhos com garfo. Tá. Porque você vai assar primeiramente a massa. Ah, tá. Então você faz uns furinhos assim, tá? Assim. Aí essa massa, ela vai pro forno por 20 minutos. Um forno pré-aquecido. Pré-aquecido por 20 minutos. Tá. É, eu gosto, não necessariamente precisa, mas eu gosto de colocar na geladeira por pelo menos uma horinha, porque eu acho que isso dá mais crocância na massa, o choque térmico que ela recebe. Ah, tira do forno e já põe na geladeira. Isso. Então, não, eu ponho agora na geladeira. Ah, e depois? Deixo uma meia hora, aí ela bem gelada vai pro forno quente. Ah, o contrário, então. Exatamente, o contrário. De geladinha ao forno. Eu vou pedir pra Michelle entrar, Michelle, pra ajudar a gente aqui. Pode tirar tudo daqui? Aí eu já trouxe uma assada, pra gente já montar o recheio. E quanto que ela fica no forno que você falou? Fica por volta de uns 20 minutos a 180 graus. Certo. 20 minutos a 180. Isso. Vamos limpar aqui. Deixa eu tirar a mãozinha. Você vai pôr alguma coisa diretamente na mesa, não, né? Não, não precisa. Aí, agora é o recheio. Tá? O recheio mais simples ainda. Então vamos lá, pro recheio. Isso. Ela fez com... Ah, é um ganache. Isso. Duas xícaras e meia de creme de leite fresco, misturado a 800 gramas de chocolate meio amargo. Aí o que eu fiz? Já derreti e já aqueci. Tá. Tá bom? Você derrete o chocolate aos pouquinhos? Isso, derrete em 30 e 30 segundos no micro-ondas ou no banho-maria. Tá. Aqui também deixa aquecidinho. É? É aquecido. Tá. Pra não... Porque se você coloca um creme de leite gelado aqui agora, ele vai ficar uma pasta dura. Ah, tá. Entendeu? E é creme de leite fresco que você usa. Fresco, isso. Aí aqui, ó, se mistura rapidinho também. Deve ficar uma delícia essa... É, fica muito gostosa. Ela não fica enjoativa. É uma torta muito gostosa. É, eu vi porque o açúcar é o mínimo e o chocolate é cacau, né? É, e aí, por exemplo... E aqui é chocolate meio amargo. É, se a pessoa preferir o ao leite, pode ser, também não tem problema. Eu adoro chocolate meio amargo. Eu também. Ó, tá vendo? Ela já tá virando a ganache, ó. E com brilho maravilhoso. E com essa ganache, você, do jeitinho que ela ensinou aqui, você pode fazer um bolo gostoso. Sim. Fazer o recheio de um bolo. O recheio de um bolo, uma calda até pra sorvete. Certo. Que depois você pode aquecer, ela volta a ficar assim, porque aqui ela vai endurecer. Então aqui, ó, eu trouxe uma torta. Uhum. Tá? A gente vai jogar. Esse chocolate todo bonito, caindo, gostoso. Essa torta agora vai pra geladeira. Mais ou menos uma hora ela já está pronta, como essa aqui. Entendeu? Então corta essa pra gente ver. Vamos cortar. Pode ser? Vamos. Vamos cortar essa daqui. Hum. 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 É, a gente baba nessa época do ano, a gente tem que esquecer a dieta, esquecer tudo, né? Porque, nossa, tudo muito gostoso. Tá, melhor.